Salve, salve, família! Salve, salve! E hoje, família, mais um videozão aí de Poké X Games, família! Estamos aqui na Outland Sul! Sulzinho aí, família! Outland Sul nas Hunts Elétricas aí, mais um videozão aí dos Hunts específicos para Orebalde, beleza? Então, queria mostrar para vocês aí um pouquinho de cada Hunt, um pouquinho que eu estou trazendo para vocês, beleza? Então, vamos lá, beleza? Mais uma Hunt específica de Orebalde, hoje, Outland Sul, Outland Elétrica, tá? Estamos aqui com o nosso bichinho aí, Crystal Onix mais 30, beleza? De ataque 5. Qual Hunt vai ser hoje, Will? Hoje eu quero trazer para vocês a Hunt de Raichu, família! Hunt de Raichu aí, na minha opinião aí, level 150, você já consegue caçar ela super de boa. Pô, Will, mas eu não tenho um CO, eu tenho um Steelix! É ele mesmo que você vai usar para caçar na Hunt, para fazer a Hunt Safe, beleza? Vai ser Steelixera, tá? Inclusive, eu trouxe o meu, meu Steelixzinho aí para vocês, Nodito! No nosso Ditinho, né, família? Nosso Ditinho, Deluc 9, logo, logo ele vai virar um Chainão aí, e vai ser uma delicinha, delicinha, delicinha! Porém, família, Nodito, a gente não finaliza, mas dá 100% do Lute, e isso, querendo ou não, te ajuda muito, beleza? Estamos chegando, para quem não sabe, Outland de Raichu, Elétrica de Raichu, direita dos Anfaros, tá? Essa parte de baixo aqui, toda marcação aí é um Lure dos bichinhos, só toma cuidado, que ele é muito forte, ele bate muito, ele bate muito mais aí, do que o Anfaros, do que o Buzz, tá? Você pode acabar morrendo aí, por bobeira, por simplesmente errar um CD, então, toma muito cuidado, tá? Não precisa ter pressa, beleza? É um Pokémonzinho aí, que vale a pena você ir na calma, vale a pena você ir de boa, tá? Acho que não precisa você se apavorar, querer fazer mais do que deve, tá? Vou esperar matar esse, para pegar todos, para vocês verem aí, ó, matamos 7 Pox, e 7 Rabinho de Raichu, beleza? Família, ele é um Pokémon muito top, tá? Deixa eu ver se eu já peguei ele, eu não lembro, Raichu, já peguei, ele é um Pokémon muito top, a hunt dele é muito boa, porém, família, sempre tem um porém, né? Porém, família, os itens deles não são usados para farm, se eu não me engano, é usado para fazer uma coisa ou outra de craft, tá? Nada absurdo, nada assim que vai fazer o preço dele subir, vai fazer o preço dele se elevar tanto, então, toma bastante cuidado aí, tá? De você caçar, você vai falar, pô, mas eu estou caçando ele, não está tendo grana, tá? Então, toma bastante cuidado, porém, se você precisar de Electribox, se você estiver precisando do As-Tail dele, super aconselho, porque é uma hunt gostosinha, mas eles são muito fortes, tá? Eu estou aqui com o meu ditinho, tá? Que é para mostrar para vocês aí, um pouquinho da hunt aí com o Lucky, e também que level você consegue vir aqui, tá, família? Eu comecei a vir aqui a partir dos 170, 160, justamente, família, porque eu não tinha o Steelixera, tá? Justamente por isso, beleza? Quase deu ruim aí para mim, quase eu fiz uma bobeirinha, tá? Justamente por isso, então, toma muito cuidado, tá? Não precisa ter pressa, vai na calma, vai tranquilo, beleza? Vou mostrar aqui um pouquinho com isso aqui, ó, beleza? Um pouquinho da hunt com o CO, tá? Para vocês terem uma noção aí, que ele é como se fosse um Steelix aí mais 50, tá? Então, para vocês terem uma noção aí, que é mais safe, tá? Porque o dito, de dito, é gostosinho por causa do loot, porém, família, porém, porém, a gente tem que bater dois revives, tem que tomar muito cuidado para não morrer, tá? Para quem sabe aí, o nosso CO está mais 30 de ataque 5, sim, família, mais 30 de ataque 5. Por que, Will? Porque eu estou fechando o time para NW, tá? Já estou com quase todos os POCs aí, de a rotação ROC, acho que a rotação ROC eu já tenho todos os POCs, menos o T1H, e rotação GROD eu tenho alguns já, beleza? Então, estou fechando os times para NW, beleza? Sei que muitos vão falar que é loucura, que a gente ainda está a level 180, basicamente, Mas, já estou fazendo isso, para dar aquele adianto para mim, tá, família? Eu não tenho que depois ficar só focando nisso, beleza? Compensação, família, está muito de boa, tá? Está bem tranquilo caçar com os pokémons de ataque, beleza? Eu, particularmente, estou gostando bastante, beleza? Eu estou conseguindo fazer as hunts muito mais de boa, muito mais tranquilo, tá? Então, está bem safe. Eu não sei qual é o luck para dropar os itens aqui, 100%, depois vocês dão uma pesquisadinha aí, tá? Porém, vocês podem ver que mesmo sem luck, num lure ali de 6 POCs, dropou 4 itens, tá? Então, não é tão difícil assim, beleza? Bom, vamos continuar aqui, lurezão. Pô, Will, mas que level, que level eu consigo ir caçar nessa Outland? Eu consigo caçar assim de boa, que nem você está caçando, Will. Família, a partir dos 150, se você tiver um pokémonzinho mais 50, sem luck, ou então mais 30 com hell de boost, você já caça aqui safe, gostosinho, tá? Melhor do que eu, porque eu sou noob, tá? Então, você vai conseguir caçar melhor que eu, beleza? Então, eu super... o que eu aconselho, família? Pô, eu quero caçar lá, o que eu preciso? Vamos lá, ou Steelix, ou CO, mais 30 de boost 3 ou boost 4, pra você fazer a hunt de boaça. Pô, Will, mas eu não queria caçar de boost, eu queria caçar com luck. Pô, super entendo, família, super entendo. Porém, pra caçar de luck aqui, com luckzão, fazendo aquela huntada delícia. Família, seu pokémon vai ter que estar mais 50, tá? No mínimo, mais 50, dependendo do level que você tiver. Se você tiver 150, sim, vai ser 2 revives pra finalizar o lure. Então, é bom, é bom você ter um pokémon de stun aí, de miss ou de silence, tá? Eu prefiro de miss ou de silence. Aliás, de stun, que vai travar, né? Ou silence, beleza? Vou trazer umas hunts aí, como dito, copiado no Master, pra vocês verem aí as hunts de fogo, tá? Então, eu prefiro ou silence ou stun. Pra você ter tempo de pensar o que vai fazer, se der alguma bobeira, beleza? É mais pra isso, tá bom? Então, vamos continuar aqui, o lurezão. Vocês podem ver que é bem de boa, tá? Eu bato o potion quando eu vejo que tem algum pokémon ainda vindo, ainda. Quando não tem nenhum pokémon vindo, a gente vai só dando camuflade e pau no gato, beleza? E sempre, família, apareceu um pouco, ele começou a bater no Onix ou no Steelix. Solta o Harden, tá? Não fica com dó de ficar soltando o Harden, senão, até você fechar o lure, família, já vai ter apanhado muito, muito mesmo, beleza? Cadê o outro daqui? Então, toma muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado mesmo, olha aí, vocês podem ver que é uma hunt suave pra gente fazer, tá? Muito de boa. Eu, particularmente, amo caçar pokémon elétrico, tá? Eu prefiro caçar pokémon de fogo, porém, o pokémon de fogo, se você errar, é uma só de longe, já era. O pokémon elétrico também, porém, dá a impressão que ele não solta tanto CD de longe, assim, pra te matar tão fácil, tá? Então, só toma muito cuidado com isso, beleza? Aqui é a huntizada, família. Eu gosto bastante, porém, eu prefiro buzz ou anforos justamente pela facilidade que você tem de vender os itens, beleza? Eu acho que a facilidade que você tem de vender os itens no market faz com que a hunt seja um pouco melhor, mais benéfica aí, tá? Vamos matar aqui mesmo? Eu acho que só a facilidade de você vender os itens no market ali, são itens que são necessários, são itens que o pessoal sempre está atrás, eu acho que é melhor, tá? Como aqui de Stilex, Nodito, mas dá mais uma voltinha aí pra vocês verem que dá pra caçar, sim, tá? Com o luck, porém, dois revives e sim, pokémon que trava, pokémon que tem stun, pokémon que dá uma sustância pra você ter calma pra pensar o que vai fazer, beleza? Olha lá, vocês podem ver, ó, rapidão, pum, outro revive, bota o poké aqui já, solta full CD, se precisar trava de novo, pronto, já era. Sim, dropou full, tá? Pô, Will, mas eu não consigo fazer isso, então, família, nem tenta, eu também não sou muito bom, não adianta eu querer falar que eu sou o melhor do mundo, que eu não sou, tá? Então, toma bastante cuidado aí, tá? Viu que tá difícil? Pô, Will, eu não tô conseguindo fazer assim, a gente tá muito difícil, tá pesado pra mim, eu estou me atrapalhando todo. Não faça, família, não faça, caça de boa, caça tranquilo, caça do seu jeito, olha lá, primeira estoninha, caça, opa, caça tranquilo, caça do seu jeito, não precisa ter pressa, tá? O que eu faço, família? Eu bato full CD e depois eu bato fissure pra finalizar, vocês viram ali? E aí, pelo menos já tem CD pra mim vir fazer o próximo lure, eu uso basicamente um revive meio ali, basicamente, ah, eles sumiram, vamos voltar pra pegar eles. O duro, que ficar empurrando o Stilix assim é bem chatinho, tá? Mas eu acho que vai dar bom, cadê, cadê, cadê? Deu impressão que ia dar ruim? Deu sim! Revivão, corre! Já era! Pronto, já vai finalizar com full CD, tá? Já era, família! Pô, não tenho certeza, tem algum pouco aqui batendo ainda. Pronto, travou! Já era, não tinha, eu só mostrei pra vocês, tá? Tá, voa, já era, sem pressa, tá, família? Joga do seu jeito, joga de boa, joga no seu tempo, na calma se for preciso, tá? Eu costumo dizer que quando você pega level, você se mata pra pegar level 150, quando você pega, você não precisa ter pressa. A pressa vai fazer você se atrapalhar, vai fazer você jogar de qualquer jeito e vai fazer você morrer, beleza? Sem pressa, família, você vai fazer dinheiro, vai pegar muito level, vai upar muito, tá? Vai comprar pokémons, vai te ajudar demais, beleza? Então, vai na calma, vai tranquilo, joga de boa, tá? Não precisa querer comer o jogo, não que eu vou ruxar, eu não sei o que, não sei o que. Não precisa, isso aí é só pura ilusão, família, você não precisa fazer isso, tá? Então, é só o que eu tenho pra dizer, tá? Vai de boa, vai tranquilo, vai na calma, que sim, você vai fazer muito dinheiro. Acho que vocês viram aí, eu vendi 30 stones, ontem à noite eu coloquei pra vender 50 e agora eu coloquei pra vender 30 thunder, tá? Tudo da Hunt caçando com o Lucky 9, mesmo gastando 2 revives, tá bom? Tá na média aí, família, usando o Elixir de Lucky na média aí das suas 20 a 40 stone a cada 1 hora, 1 hora e meia, tá? Tá mais ou menos nessa média, beleza? Bom, família, vou ficando por aqui, peço humildemente aí, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, diga o que te motiva a jogar hoje, se você tem aquela sua galerinha pra você jogar, se a sua galerinha é firmeza, joga pra caramba, se o cara é brabo na gameplay, joga o que tá te motivando hoje, inscreve aí no canal, beleza? Bom, tamo junto, deixa o likezão, se inscreve no canal, é nóis, valeu e... Ui, família! Tchau!